Primeiro põe-se cebola assim picadinha Picadinha, estão a ver? Uma friseira com um bocadinho de azeite Vamos lá ver se adivinham o que é que vai sair daqui Se adivinharem, levam um doce Quer dizer, mas é um doce virtual Virtual Pronto Portanto, friseira Azeite E cebola cortada aos bocadinhos Vá lá mais um bocadinho de cebola, vá E é claro, além da cebola Depois vai mais outra coisa ainda ali Pronto Para fazer isto Convém a pessoa ter três mãos Como vê, hein? Uma, duas mãos para picar a cebola E a outra para ir mexendo aqui Se tiver quatro mãos ainda melhor Sobra outra para agarrar no telemóvel Como é o caso Portanto Vamos dizer que isto é Como um polvo É pá, polvo não Que eu agora sou candidato Não me convém falar em polvo Porque o polvo na política Enfim Bom A cebola está ali E agora ainda tem que pôr outra coisa Está uma coisa que não custa nada Olha ali a cabeça Olha a cabeça Há muita gente com cabeças destas Que é chamada Este não é de alho sujo Mas há gente com cabeças de alho sujo Por isso é que Alguns políticos são eleitos Pois Pronto É a cebolinha E depois o alho E uma mão suplente Para mexer Ao mesmo tempo Que é para ser mais rápido Se não tiverem uma terceira mão Tem que picar tudo E depois Está tudo picado É que põem aqui dentro da friseira Isto no fundo É tudo muito fácil Ah Bem O que é que nós vamos fazer Já se vê Por enquanto Digo apenas Eu Quero é tacho Para além disso Também Ah isto é bio Bio Bom Deve-se pôr salsa Eu não tenho cá fresca Vai desta Mas isto devia de ser Era a salsazinha fresca Vai mesmo desta Pronto Assim Um bocadinho de salsa Como vêem E agora Volta-se a mexer Agora já só com duas mãos Uma para agarrar o telemóvel E a outra para mexer aqui Já estão a perceber O que é que vai sair Não? E enquanto se mexe a frigideira Ah Bom Como o Tobias Malakia Me cheirou E já está aqui Podem os nossos espectadores Certamente Ir pensando Que afinal Aquilo que ali está a ser feito Não deve ser carne Mais notícias para ti Gaspar Oh Foi-se embora Mais chateado O senhor Tobias Malakia Está cada vez mais perto E o senhor Gaspar E o senhor Gaspar Cada vez mais invejoso Não é? Tobias Malakias Eu sei Eu sei Tobias Malakias Que este cheiro Desta comida Te abre muito o apetite Eu sei Tobias Malakias Mas pronto Tu tens que esperar Ainda não está feito Se é peixe É É peixe Mas é um peixe especial É evidente Que o Tobias Malakia Está ali Porque aqui Saindo de um saco Está isto Que é Pois claro É bacalhau É bacalhau Sim senhor É bacalhau E o melhor se calhar É prová-lo Para ver se ele está em condições Não é? Hum Oh Isto cru Com ardezinho E um fio de azeite Um bocadinho de vinagre Está uma maravilhão Admirados de comer Bacalhau cru Os portugueses Comem bacalhau cru Há anos Na chamada Salada de bacalhau Exatamente É o nosso sushi Se a gente for ver É o nosso sushi E pronto O bacalhauzinho Asso põe aqui Não é? Como vem Assim desfiadinho Junto Já estão a ver O que é que se está a fazer Então Ainda não Então E se eu disser Que isto depois Leva Não Ainda não digo Ainda não digo Vamos vendo Pronto Ali está o bacalhau Portanto E agora E agora E agora Isso Exatamente Pimenta Pimenta Põe-se um bocadinho De pimenta Assim Não é produto Contestino É pimenta Calvo Pimenta Mexe-se O produto Contestino Nisto Não vai bem A pimenta Vai melhor Mas Um dia Deus Experimento Mesmo Com produto Contestino Se calhar Até vai E eu é que nunca Nunca experimentei Eu que não sei receitas Devia ter experimentado Realmente é verdade Hoje não Já puse a pimenta Depois Já picanta mais Para a próxima É isso mesmo Que vou fazer E agora Fica aqui Um certo tempo A cozer Não convém Deixar Mais do que isso Mais do que Um certo tempo Oh Gaspar O que é que estás aqui Tu não me digas Também de cheira A batata frita Puxa Isto é a batata frita Palha E agora Dá-se assim Uma voltinha Estão a ver Já chegaram À conclusão Que isto é bacalhau à brasa Pronto Se não é bacalhau à brasa É uma coisa parecida Mas pronto É É É feita do mesmo género É feita do mesmo género Mexe-se um bocadinho O ovo é no fim O ovo é no fim Mexe-se um bocadinho Se calhar É de pôr um bocadinho Mais de salsa Comece sempre a provar Uma batatinha Não vai ela não estar boa Não é Deixa-me cá pôr os óculos Para ver se a batata palha Está boa Está apetitosa Está apetitosa Mexe-se mais um bocadinho Assim De cima para baixo Eu estou a dar instruções Porque eu sou um especialista em mexer Já quando era miúdo Me diziam Oh rapaz Tu mestres em tudo Tanto sou um especialista em mexer Mesmo licenciado em mexer Quer dizer Não estudei Não Não estudei Foi como a relvas Deram-me a equivalência Sim Então se passavam a vida a dizer Oh rapaz Não mexes nisto Oh Guilherme O que é isto? Quem é que mexeu aqui? Deve ter sido o Guilherme De certeza E lá vinha eu Com esta prática de mexer Deram-me a equivalência Sou menos que o relvas Ou o quê? Só não me dão É mais três zeros na conta Mó vasílio Isso é que me dava jeito Isso aí é que me dava jeito Já que me estou a comparar a políticos Pronto Cá temos um bacalhauzinho A Brás Este toque-toc-toc-toc-toc-toc-toc Estão a ouvir É três ovinhos a serem mexidos E agora Aí vêm eles Com toda a sua boa vontade Animar este magnífico prato De bacalhau a Brás Bacalhau a Brás E mexe, remexe Havia aí uma música que era assim Não era? Pronto Daqui Vai direto para o prato do rapaz Que eu já estou com o apetite bem aberto Depois para o bacalhau a Brás Eu mandei fazer um estudo aprofundado Para ver com que tinto devia acompanhar E o resultado deu este Vila Ruiva Master Selection Que é estrangeiro, não é? O vinho é português Isto é que está escrito em estrangeiro Master Selection Italiano, certamente Ora bem Vila Ruiva Master Selection Vinho regional alentejano Ah, então não Então desculpem eu li isto mal Com a pronúncia errada Vou ler agora Vila Ruiva Que é o Master Selection Pois É assim é com a pronúncia que deve ser lida Proveniente de Castas Trincadeira E etc, etc 7 a 13 e meio E vem ali da zona da Vidigueira É bom Vamos ver a cor do gajo Ah, do, 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 do senhor Do Mister Está em inglês Do Mister Aqui está A cor do Mister Também podem ver A cor deste Mister Ficou bonito, não ficou? Ah, olhem para esta paisagem Bacalhau a Brás Se não for É uma coisa parecida Tanto faz Bom Vamos à classificação As classificações aqui são Comer e chorar por mais Que é o máximo Comi que nem lavado Não estava mal E com um pinho tinto escapou bem E tacho de janela aberta Que é quando aquilo está tão mal Tão mal Que só me mandado para a janela fora Ora Neste caso Não estava mal E com um pinho tinto Escapou bem Ah 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 Três A's É bem, é que eu não consigo É raro conseguir dar A um vinho português Menos que três A's Também os há Infelizmente Mas Não sei porquê A mim não me tocam E ainda bem Confirma-se Este Vila Ruiva É de três A's Pronto Não é assim Três A's maiúsculos E tal É três A's Já é bom Na minha agência de rating Que é melhor que essas agências De classificar a economia dos países Em A's E lixo e tal Na minha agência de rating Três A's É uma classificação ótima Só um bocadinho Olha E três A's também Para o Para o cristal Que é da Marinha Grande Olha Antes Isto Estava assim Mas depois de muito trabalho De Pedro Pinto Remodelações Ficou Assim Hã? Viu a diferença? Então vamos ver mais Algumas diferenças E vai ver Como é o Pedro Pinto Remodelações Antes Estava assim Era o plano Pronto Assim E depois ficou Assim Está a ver Bilhados Também Casas de banho Bilhados Está aqui outra casa de banho Que estava assim E ficou Assim Ou então mesmo Até um pavimento Do seu jardim Este Estava assim E depois ficou Assim Ou seja Vai ficar Quando a obra estiver concluída Essas carrinhas Chegam ao local E ali vai disto Podem executar Todos estes trabalhos Que a Pedro Pinto Remodelações Informou aqui Para a Saleia TV E deixam ali O telefone E também um e-mail Até final do ano De 2021 A Saleia TV Terá exclusivamente Publicidade Gratuita Dedicada às Pequenas e médias Empresas Como forma De ultrapassar Esta crise Do Covid-19 Faça como a Saleia TV Ajude a ultrapassar A crise Preferindo a empresa Do seu vizinho Fixe este telefone Pedro Pinto Remodelações 氏 Pequeno Triad Vыл E o E o Antes Dis